Música Foram 4 anos sem disputas, até que em 2021 foi criada a Associação de Motocross e o Campeonato Acreano voltou as pistas. A edição contou com mais de 50 participantes e marcou a retomada da disputa em todo o estado. Essa é uma das pistas utilizadas durante o campeonato. Geralmente é aqui que ocorre a abertura das competições, mas esse ano vai ser diferente. Rio Branco vai sim sediar uma das etapas, mas dessa vez a do encerramento. As disputas começam nesse domingo na pista da Associação dos Pecuaristas do município de Acrelândia. Os pilotos foram divididos em seis categorias, kids, feminina, 200 cilindradas, iniciante, prode, profissional e importada. As inscrições ficam entre 100 e 140 reais e a taxa de filiação para disputar todas as etapas custa 70 reais para sócios da associação e 140 para a comunidade em geral. José Cláudio, mais conhecido como Bolacha, está à frente de toda a organização do evento e da associação. Apesar de bastante animado com o campeonato, lamenta a falta de incentivo para a prática do esporte. Depois de muito sacrifício, o nosso esporte estava praticamente adormecido, em 2021 a gente meteu a cara e a gente está tentando levantar o motocross acriano. O motocross esse que já tivemos aqui em épocas passadas é um latino-americano. A gente está tentando levantar o motocross para que a gente seja reconhecido pelo menos ali em Rondônia. As etapas irão ocorrer em diferentes municípios do interior e a grande final tem data prevista para ser disputada no mês de outubro. A nossa programação são para sete etapas. Primeira etapa em Acrelândia, segunda etapa em Epitácio-Holândia, terceira etapa Chapuri, quarta etapa Sena Madureira, quinta etapa lá no CT do Bolacha, sexta etapa a gente está pretendendo fazer na Espoacre e a sétima etapa será a final aqui, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto